Olha a Constança Pascolato, toda de prada! Tudo bem, Constança? Eu também. A vida toda furadinha, antigo broderia, hoje é Leslie, é isso? É, é uma Leslie, é uma Leslie. A gente tá aqui no desfile do Samuel e eu queria falar com a Constança até porque ela vem de uma família que mexe com tecido. E o Samuel, até em função de tornar os vestidos dele mais acessível, trocou aí tipo renda francesa pela poliamida. Aliás, a poliamida tá por todo o desfile. Como é que você vê o estilista ter identificado isso e ter colocado em prática? Bom, ele é estilista justamente por isso, né? Quer dizer, ele sabe. E eu vou te dizer uma coisa, o que eu achei é que ele pegou um tecido mais simples, mas ele elaborou no trabalho do tecido. Ou seja, ele fez uma série de drapeados e bordados na diagonal, coisa mais movimentada até do que ele costuma fazer quando usa um tecido já que rico por si só. Então eu acho que o que valeu ali, por quê? O barateamento, porque a gente paga umas fortunas por tecidos, inclusive importados, e o que acontece? Hoje você tem que estar mais próximo da realidade se possível, porque aqui no Brasil todo mundo sabe que a gente faz roupa cara porque tem muito imposto, tá? E muito caro pra fabricar no Brasil. Então, ele deve ter pensado de fazer uma linha que era riquíssima, mas ele usou mais técnica, mais coisa que ele sabe fazer mesmo. Rebordou, aplicou, os corpés transpassados, as costas amarradas. O mais complicado foi o que ele fez com o drapeado, ou seja, fazer com que o tecido realmente, no molage, que é uma técnica, molage é uma técnica de modelagem. Constanta Pascolato, conferindo aí Samuel Sernandes, que vier no 2013. Obrigado. Obrigada a você.